Nem tem informação aqui que é o P30 Opa! Hoje tem mais produtos pra fazer unboxing aqui no canal E bater aquele papo falando a respeito de tempo, se foi taxado e coisa do tipo Inclusive tem até um pacotinho aqui que foi uma empresa que eu já tinha feito parceria anteriormente E ela mandou mais um produto aqui pra gente tá testando aqui no canal E aqui tem que ter aí um projetor Quer saber mais? Fica até o final aí Na descrição aqui também já tá os links desses dois produtos E também dos nossos grupos de ofertas no WhatsApp e Telegram Primeiramente, vamos pegar aqui o pacotinho da Star Home Que é a empresa que mandou pra mim esse produto pra fazer o teste Aqui dentro tem que ter um TG Stick Que é como se fosse uma Mi TV Stick, tá? E sabe quantos dias levou pra chegar pra mim esse pacote aqui? Dois dias! Mandaram via SEDEX de estoque nacional Se você é de São Paulo, vai chegar em dois dias pra você também Se você já é de outro estado aí, pode ser que leve um pouquinho mais Mas fiquei surpreso, hein? Tem estoque no Brasil e estoque na China Dá uma olhada que o link tá aqui na descrição Vamos abrir? Lembrando que vai sair o vídeo review também desses dois produtos, tá? Pode ficar tranquilo, não vai ficar aqui só no unboxing Esse vídeo aqui é mais pra ver se veio certinho Pra te passar o tempo que levou e coisa do tipo Inclusive, a Star Home, ela tinha me mandado aquela UniTV S1 Que eu já trouxe vídeo aqui no canal também E vou deixar no card Aquela lá eu utilizo na sala de casa aqui E é top até hoje, hein? Vamos ver se essa aqui vai superar ela TG 4K UHD TG Stick É aquele aparelhinho pequenininho que vai atrás da sua TV lá na entrada HDMI E ele vem aqui com o controle Aqui inclusive tem até algumas informações Ela transforma a sua TV numa Smart TV É bom lembrar isso aqui Ela é ideal aí pra TVs que não tem Android, não tem nada Se encaixou ela na sua TV antiga aí Ela já funciona como uma Smart TV Lembrando que ela precisa ter entrada HDMI Aqui temos a informação que é quad-core, cortex A53, CPU, pentacore 4K de decodificação de vídeo Suporte H165, gerenciador de energia do processador Você utiliza aí com Wi-Fi Tem o Bluetooth 4.2 Memória e armazenamento de 2GB DDR4 e 16GB aí MMC com HD interno O modelo aqui dele é o TG Stick E esse aqui promete ter TV aí sem custo algum Como foi o caso da UniTV Aqui mostra o que vem junto O aparelhinho, o controle e o cabo de alimentação Aqui tem outras informações Wi-Fi, o HD, HEVC e 2 mais 16GB Como eu tô vendo aqui que a caixinha veio bem protegida Não tem surpresa alguma Espera sair o vídeo review desse produto aqui Volto a repetir, o link dele já tá aqui na descrição E mais uma vez, obrigado aí pessoal lá da Star Home Por tá me mandando aqui mais um produto Pra gente tá fazendo review aqui no canal Vamos pro próximo produto aqui Ele é um projetor aí T30 É pelo menos o que tem que tá aqui dentro Comprei lá no AliExpress Que é o foco principal aqui do canal Paguei aí R$185,34 Levou 7 dias pra chegar pra mim O rastreio começa com o NM Final BR Aqui o vendedor declarou aí como Mini projetor portátil esperto tal tal Tá no remessa conforme já Ou seja, já paguei o imposto dentro desse R$185,34 Só não consigo te garantir que você vai pagar esse mesmo preço Quando você estiver vendo esse vídeo Porque o valor varia de acordo com a cotação do dólar Aqui ó, deu aí a declaração R$154,73 Que é normalmente o que acontece quando você compra pelo remessa conforme Aqui só vem declarado o valor que você pagou no produto Fora o imposto Vamos abrir esse pacote então né Espero que esteja tudo certo Porque olha, eu ouvi de gente comentando que comprou projetor e mandaram o outro Nada a ver com o que foi comprado Dá até um receio Inclusive o anúncio desse aqui já foi até desativado tá Por isso que na descrição eu vou deixar o link de outro anúncio seguro Mas é o mesmo modelo desse aqui Aqui já dá pra ver que veio amassada Já deram uma judiada aqui Como sempre, serviços dos correios aí excelente Ultra HD, High Dynamic, USB e HD Aqui não tem nenhuma informação Home teatro Projetor, multimídia, projetor LED Nem tem informação aqui que é o P30 Então vamos ver se realmente é esse modelo Aqui tem um adesivinho mas colaram algo em cima Então não dá nem pra ver o que tem aqui Esse aqui eu vou precisar abrir Pra ter a certeza se não danificou nada Então vamos abrir aqui Só não vou passar especificações nesse vídeo tá Só vamos abrir pra ver se tá certinho mesmo ou não Aqui tem uma caixinha Aqui já dá pra ver que veio bem protegido pelo menos né Amassou a caixa aqui mas tá bem protegido aí graças a Deus Esse aqui é o projetor Rapaz é grande hein Eu jurava que era um pouquinho menor esse negócio E aqui dentro Não temos mais nada Aqui ó Temos o cabo Temos o controle também E temos um manualzinho Controlinho aí bacaninha Colou ele dentro da caixa E aqui temos o projetor Vamos só confirmar se é o P30 mesmo Aqui ele vem com uma outra proteção Ó nem aqui na identificação marca que é o P30 Ele só diz aqui embaixo Modelo LCD Projector Agora a gente vai ter que descobrir se é o P30 mesmo Eu estava analisando ele Comparando com outros vídeos que eu encontro no YouTube E dá pra ver que esse projetor Ele é uma réplica E não se trata do modelo original P30 Ele vem com as funções aí do HY300 que você também encontra no AliExpress Além disso também tem uns detalhes que você nota em comparação ao P30 original Que são as seguintes Quer ver ó Tô tirando aqui do saquinho Tem esse detalhe aqui Que não é igual ao do original Aqui também na parte de trás Você já nota que ele não condiz com o modelo original do P30 Aqui embaixo também O alto-falante do P30 Ele fica aqui ó E esse aqui O alto-falante é aqui E ele vem com as funções aí do Y300 Então comprovando que é uma réplica assim do P30 Como eu acabei descobrindo que é um projetor fake Eu pedi meu reembolso no AliExpress e consegui Mas vou ter que devolver esse projetor Pra conseguir o meu reembolso Espero que esse vídeo tenha sido útil pra você de alguma forma Se realmente foi Deixa seu like aqui embaixo Agora vai aparecer dois vídeos aqui na tela Clica um deles Que eu te espero lá Até mais Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend